Pendente, fique ligado! Capão Bonito Olá, muito boa tarde aos ouvintes do programa Orinhas com Deus desta terça-feira. É uma alegria poder estar com você mais uma vez a compartilhar a Palavra de Deus e os avisos das nossas paróquias aqui de Canguçu. A Palavra de Deus, temos o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz Querido ouvinte, os serafins pertencem a uma das mãos. São as mais exaltadas milícias celestiais. São seres resplandecentes, exaltados e nobres. Ao estar em oração, numa das altas alas do templo, Isaías teve uma visão do templo celestial. Suas portas se abriram e ele viu, no lugar santíssimo, o próprio Deus assentado em seu alto e sublime trono. De acordo com os comentários bíblicos, a palavra templo, nessa ocasião, estava designando o palácio do grande rei do céu. Pela visão de Isaías, descrito no capítulo 6 do seu livro, podemos deduzir que os anjos pertencentes a essa categoria angelical são extraordinariamente belos. Eles são dotados de seis asas. Duas são usadas para voar. Duas para cobrir o rosto e duas para cobrir os pés. Quando Isaías teve essa visão, os serafins se apresentavam com as faces veladas em adoração, unindo suas vozes em solene invocação, clamando em antífona uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Segundo alguns estudiosos, inclusive Billy Graham, a função primordial dos serafins é louvar o nome de Deus em seu trono celestial e revelar a todo o seu vasto universo, inclusive nosso planeta, a glória divina. Em toda a Bíblia, querido ouvinte, os serafins são mencionados apenas nesta visão de Isaías relacionada com o seu chamado e sua capacitação para a grande missão que o Senhor lhe confiara. Querido ouvinte, como seria se acontecesse conosco o que aconteceu com Isaías? Os nossos lábios serem tocados por uma brasa viva do altar de Deus trazida por um serafim? Quem sabe deixaríamos de ter lábios impuros? Conversas vulgares seriam abandonadas? Palavras torpes deixariam de ser pronunciadas? Em vez de criticar, usaríamos os lábios para abençoar os semelhantes. Muitos dos nossos hinos deixariam de ser apenas expressão da nossa vaidade pessoal e passariam a ser uma expressão do nosso amor e louvor a Deus. E então, as palavras de nossas orações chegariam com toda certeza ao trono da graça. Querido ouvinte, peça que Deus envie um anjo, um serafim, assim como fez com Isaías, para também purificar os teus lábios. Em Jesus, nós sabemos que tudo aquilo que nós falamos, fazemos, pela fé em Cristo, chega até Deus como um hino de louvor. No entanto, vale lembrar que os serafins também são anjos ministradores que estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Não oramos aos anjos, mas oramos a Deus que envia os seus anjos para nos ajudar, nos proteger e também fazer com que o nosso louvor chegue a Deus Pai, pela fé em Cristo, agradável a Ele. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado, Senhor, pela existência dos anjos que foram criados para serem companheiros protetores em todas e qualquer situação. Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro. Amém. O mundo Deus planejou salvação para todo o pregador. Em Jesus veio a nós, preparou para todo o salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Jesus fez de nós, seus amados e seus servos, na sua grande missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos, no Evangelho a ser viado. Nosso Mestre, sempre junto, nos ampara, até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Se não pregarmos Deus, nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Se não pregarmos Deus, nós somos enviados, nos amados. Amado. Se não pregarmos Deus, nós somos enviados, aqui estamos em missão. Amado. 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 de Confirmandos, primeiro ano na Igreja da Cruz, 14h45, Instrução de Confirmandos, segundo ano na Igreja da Cruz, 16h, Instrução de Confirmandos, terceiro ano na Igreja da Cruz, 18h, Instrução de Confirmandos, terceiro ano na São João, 19h, Celebração Ecumênica na Semana da Unidade Cristã, na Igreja Episcopal, 19h30, Estudo Bíblico na Vila Isabel, na Casa do Emir. Sexta-feira, 18h, Instrução de Adultos, na São João, 19h30, Instrução de Adultos, na São João, sábado, 14h, Culto na Lagoa do Supereira, com oferta das sacolinhas após reunião das servas, 14h, Escolinha Dominical, na São João, 14h30, Escolinha Dominical, na Igreja da Cruz, 14h30, Jumiluca, na São João, 17h, Culto na Vila Nova, 18h30, Culto na Vila Isabel, 20h, Juluca. Domingo, 9h, Culto na São João, confesso especial para as vítimas das enchentes e 9h, Culto na Igreja da Cruz. Contesta também o Brechó Solidário na Igreja São João, dia 21 de maio, a partir das 13h30, Brechó de Agasalhos e Calçados, nos fundos da Igreja Rua Júlio de Castilhos. Venha conferir. Aviso da Paróquia Cris Redentor, hoje haverá Instrução de Confirmandos, às 16h30, na Congregação Trindade Fafinal, com o primeiro ano, e também Instrução de Adultos Online, às 20h. Quinta-feira, Instrução de Confirmandos, Floreda 2 e 3, às 16h. Sexta-feira, Reunião dos Jovens, na Congregação São Mateus Pantanoso, às 20h. Sábado, Culto na Congregação Cristo da Floreda 2, às 19h. E Culto na Congregação Martinho Lutero, domingo, às 9h. Então, Culto, domingo, na Congregação Martinho Lutero da Floreda 3, às 9h. Aviso da Paróquia Emanuel, temos então, hoje, terça-feira, Instrução de Confirmandos, na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 14h. Instrução de Confirmandos, na Congregação Concorda, às 3.1745. Estudo Bíblico na Solidez na Casa de Flávio Coutinho, às 19h30. Quarta Instrução de Confirmandos, primeiro ano, na Igreja São Pedro do Cão do Sul Velho, às 16h. Instrução de Confirmandos, do segundo ano, na São Pedro do Cão do Sul Velho, às 17h. Instrução de Confirmandos, na Congregação São Paulo, da Favela, às 18h30. Ensai do Grupo de Canto, na Congregação Redentor de Solidez, às 20h. Quinta-feira, Instrução de Confirmandos, na Congregação Redentor de Solidez, às 15h30. Momento com Deus, live pela página do Facebook da Paróquia Emanuel, às 19h. Reunião online, no Grupo da Ete, às 19h30. Sexta-feira, Encontro de Famílias, na Congregação São Pedro do Cão do Sul Velho, às 19h. Sábado, reunião da Escolinha Dominical, na Congregação Redentor de Solidez, às 14h30. Culto, na Congregação São Paulo, da Favela, às 17h. Culto, na Congregação São Pedro do Cão do Sul Velho, às 18h30. As ofertas desse culto serão destinadas para o projeto do Dicamp, para auxílio dos estudantes seminaristas do distrito. Logo após, Noite Cultural, com pastelagem promovida pela Gelsp. Participe. Domingo, culto, na Congregação Concórdia, às Três Pontes, às 18h30. Culto, na Congregação Redenção de Manoel do Rego, às 10h. Atenção, seguimos ainda com as doações, tipo de doações, qualquer tipo de doações são bem-vindas. E demonstre amor de Deus e ajude. Também, assim, são os avisos da Paróquia Emanuel. Esses foram os avisos que as paróquias nos repassaram para este programa no dia de hoje. A você que nos assiste, não se esqueça, sempre aquele que está conosco, olhando por nós e enviando anjos a cuidar de nós. Aproveite essa semana, programe-se e participe em uma das congregações de nossa igreja. Também, dos eventos que sempre são e estão à disposição de Deus. Venha a nós e fala ao nosso coração. Eu fico por aqui, desejando a vocês mais ricas bênçãos de Deus. Fiquem todos na paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Se não vai cantar Se não for chegar e escurecer Deus quer mudar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Posso confiar Posso confiar Posso confiar Que o lar do céu Que o lar do céu Que não vai cantar Se não for chegar e escurecer Deus quer mudar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Confiado no meu Senhor Eu não temo mal Confiado no meu Senhor Tenho paz real Se o mal me levanto faz Me confiarei Pois antes eu suspeirei Ele é meu rei Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Como eu sou feliz Como eu sou feliz Como eu sou feliz Como eu sou feliz Se o mal me levanto faz Me confiarei Pois antes eu suspeitei Ele é meu rei Este foi o programa Orinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você A estar conosco No próximo programa Que Deus o abençoe E ricamente Neste momento Triste e delicado Para o Rio Grande do Sul A leve